O Cruzeiro venceu o Náutico por 2 a 0 no Independência e garantiu sua presença nas oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa criou diversas oportunidades para inaugurar o placar antes do intervalo, mas parou em defesas de Wagner e na mira imprecisa dos jogadores. O Cruzeiro manteve a intensidade até conseguir, enfim, furar a defesa adversária. O segundo gol veio quase no apagar das luzes, após muita insistência e pela cabeça de Richard, que saiu do banco de reservas para evitar que a disputa fosse para os pênaltis. O Clube Mineiro é o primeiro classificado da terceira fase do torneio. O time avançou após reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida no Estádio dos Aflitos. O adversário nas oitavas de final será definido por meio de sorteio, que ainda não tem data definida. A Raposa volta a campo no sábado para enfrentar o Bragantino pela terceira rodada do Brasileirão. A Raposa volta a campo no sábado para enfrentar o Bragantino pela terceira fase do torneio. José, José, é ele, o papadito jamais é sentido. Vamos, cabuloso! Passamos, vamos!